Música Houve um tempo que assim sonhava Tempestade no jardim E assim foi Passaram o tempo, assim nesse momento Dançando com o tempo Que assim é Sete notas Sete giras Sete cores Sete dias Vai ser Vai ser Vai Que assim foi Que assim é Que assim vai ser Que assim foi Que assim é Que assim vai ser Que assim foi Que assim é É Que assim foi Que assim é Que assim é Papai Papai Copaíba Nasce das flores Eu diria Que o amor nasce Mais um pouco Que a chora tá no ritmo Ah já ele vai entrar Ele vai estar esquema Tá muito legal Que assim é Que assim No Eu não vou ficar na sua casa, eu diria seu nome a sua casa. Eu não vou ficar na 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 sua casa.